Agora vamos para o Barão, você acabou de dar uma declaração ali que o Barão está em uma das melhores formas da vida e que seria uma surpresa para você. Fala um pouquinho mais sobre essa forma do Barão, esse segundo confronto com o Dilashaw, comparado com o primeiro. Cara, então, o Barão se preparou muito bem para essa luta, foi aquilo que eu falei, né? Eu acho que Deus traz certas coisas no momento da sua vida que você não entende, mas depois que aquele tempo vai passando, você começa a ver que foi o melhor para você. O que aconteceu com o Barão, quando ele passou mal, teve que ser hospitalizado lá naquela perda de peso, tão próxima da luta que ele tinha feito, na época da gente, cara, ficou muito triste, não entendia porquê, já que ele tinha treinado, tinha feito tudo certo. Mas hoje, eu vou te falar, se eu pudesse agradecer a Deus por isso, eu estou aqui agradecendo, porque hoje ele está em uma situação muito melhor para essa luta agora. Não que ele não estivesse bem na outra luta, mas eu acho que, tipo assim, ter mais tempo para treinar fez com que a gente conhecesse melhor e pudesse adaptar melhor a situação de luta que ele vai pegar. É, na verdade, ele não estava tão bem, né, Dedé? Ele já me contou a história que ele estava no carnaval, faltava... Não, isso foi da primeira luta. Na primeira luta, não. Na primeira luta, ele foi tirado do carnaval e foi treinar aí para lutar. Eu digo, na segunda luta, quando ele teve o problema, que ele não conseguiu competir, né, que deixou a gente muito frustrado também, ele foi hospitalizado, aquela coisa toda, e a gente não conseguia entender, tipo assim, e a coisa que eu mais falava era, meu irmão, Deus sabe o que está fazendo. E hoje em dia, mais uma vez, eu tenho certeza que Deus sabe o que ele está fazendo, porque hoje ele está em uma situação mais treinada do que aquela situação. Não que ele não estivesse bem, ele estava muito bem naquela vez, mas hoje eu vejo o Barão com a mão no cinturão. Você vê ele como favorito absoluto para essa luta? Você acabou de dizer ali que seria uma surpresa se ele não vai ser? Na minha cabeça, sim. Eu não sei o que o pessoal lá fora vai achar, né, mas na minha cabeça, sim.